Olá gente, meu nome é Wanderson Lima, sou professor de Viola Caipira. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês algumas ideias assim que a gente pode estar fazendo na Viola. Não usa nada eletrônico, não usa pedal de efeito, eu vou fazer com a Viola Acústica, não vou plugar a Viola. São ideias, possibilidades assim que a gente pode trabalhar no instrumento que ele oferece, né? Com o material que a gente tem em casa para conseguir uma sonoridade diferente aí, com algumas experiências sonoras aí que eu vou estar compartilhando com vocês. Se você gostar, clica aí no gostei, se inscreve no canal, compartilha e espalha o vídeo. Eu espero que vocês gostem, vamos lá? O primeiro efeito que eu vou mostrar é utilizando o guiso de cascavel. Todo mundo tem um guiso dentro da Viola, né? Esse aí já deve ter visto. Então eu encaixo ele aqui entre o segundo e o terceiro par, bem encaixadinho, com cuidado para não estragar o guiso, né? Encaixo aqui. E aí quando a gente faz o toque, esse guiso, ele já mexe ao som da Viola. O próximo efeito, a gente vai usar aquela corda, sabe aquela corda que estourou, que deixou a gente ver da vida? A gente vai pegar um pedaço dessa corda e a gente vai alternar ela entre os pares aqui, ó. Eu vou passar ela entre o quarto e o terceiro par, o terceiro, o segundo, o segundo e o primeiro. Vou dar uma pausada aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou pegar esse pedaço de corda aqui. Vou colocar ela rente ao cavalete aqui, ó. Passando entre os pares. Então, vou fazer o processo e eu já mostro. Olha aí, eu passei essa corda entre os pares, alternando. E agora eu vou colocar esse pedaço de corda aqui, ó. Rente ao cavalete. Então ele vai funcionar como uma surdina. Só que ao mesmo tempo que ele vai abafar o timbre da Viola, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir um efeito percussivo. Isso rola muito em música oriental, né? A gente pode fazer aqui, ó, sei lá, uma música meio árabe. Ou uma música japonesa mesmo, ó. Aí ele rola legal, porque ele vai abafar bem abafadinho. E aí vai dar aquele... Próximo efeito é o berimbau com lápis. A gente vai pegar esse lápis aqui, ó. Lápis de escrever normal. E a gente vai percutir na corda. É legal na mão esquerda, a gente tá usando um ligado ou um arraste pra dar aquele efeito, né? O próximo efeito é o flange com a mão direita. A gente usa a polpa do polegar pra passar na corda e vai simular. Lógico que não vai ser igual, um pedal de franger da guitarra. Mas ele dá um efeito distante quando a gente passa bem suave o polegar. E a gente faz uma melodia normal aqui e aqui, né? E o próximo efeito também é conseguido naturalmente. Só que o que que a gente faz? A gente vai fazer um coros, que é um outro efeito. E o coros é o quê? Ele é uma distorcidinha de leve na nota. Então o que que eu vou fazer? Eu vou desafinar um pouquinho o primeiro e o segundo par. Não vou desafinar totalmente. Eu vou tirar, assim, de 440, de uma. Vou colocar 439 numa e deixar o outro com 440. Sabe, pra quem é raiz, é que é faltando um pouquinho pra chegar, ó. Fiz isso, agora eu vou fazer no segundo. Deixei as duas cordas diferentes de altura iguais, né? A de baixo do primeiro par e a de baixo do segundo. E aí, ó, eu vou fazer um baião, por exemplo, eu já tenho um coros natural na corda, ó. E se eu precisar tocar escala em terça, os dois pares vão dar com cores. É isso aí, espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilha aí, espalha pra turma, se inscreve no canal. As minhas redes sociais estão aqui embaixo também. Até o próximo vídeo, um abraço a todos.